A CIDADE NO BRASIL Eu acuso um só homem pelo assassinato do Major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Esse tiro, dado no pé do Lacerda, atingiu as costas do meu governo. Esse homem tem nome e endereço certo. É Getúlio Vargas, que está sentado na cadeira da presidência da República desse país. Sempre governei para o povo e me senti amado por ele. Nos últimos meses da minha vida, meu governo foi gravemente acusado de corrupção. Gravemente. Existe uma prova contra ele. O Gregório foi seu cão de guarda durante mais de 15 anos, mandando matar e roubar. O que o integrante da guarda pessoal do presidente estava fazendo na rua Tonelheiro em frente à casa do Gavilar Serra? Diga logo o que eu preciso, Zé Cain. Estão usando o Gregório para dar um golpe. Seus amigos te abandonaram. Foram eles. Isso que você está falando muda tudo. Não é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim. O Getúlio não está envolvido nesse crime. Eu não vou trair o presidente. Ou se eu traio o presidente, ou se eu traio o seu país. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Querem que o senhor renuncie e eu assumo o nosso lugar. Então precisa preparar uma resposta imediatamente, deixando claro se vai ou não aceitar a renúncia. Eu não renuncio de maneira alguma. Sua Excelência tem um gosto pelo poder. O presidente, a Marinha também pede a sua renúncia. Eu não vou sair desse governo enxovalhado. Saia do poder, se ainda queres merecer algum respeito como criatura humana. Quase nunca me pediram algo para o país. Sempre me pediram algo para alguém. Se resolveram impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui... o meu cadáver. O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Dizem. O que ele tem?